É melhor deixar o caminhão parado. Olha, como se não bastasse a fila de caminhões nas estradas brasileiras, a situação dos navios nos portos para exportar soja é recorde. A espera chega a 10 dias. Pois é, Marcelo, para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite o especialista em direito marítimo, Larry Carvalho. Oi, Larry, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Como é que vai, Marcelo? Como é que vai, Daniela? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo bem. Larry, conta para a gente primeiro quais as principais razões para essa demora para os navios conseguirem atracar. O atraso na colheita do grão, por exemplo, é um dos motivos? Com certeza. O que acontece? Nessa safra, a gente teve um problema muito grande com a chuva. Então, o que acontece? No começo do plantio, teve um estiagem muito grande, o que atrasou a colheita. E quando começou a colheita, começou a chuva e uma chuva muito forte, inviabilizando muitas vezes a própria colheita em si. Então, o que acontece? Os meses de janeiro e fevereiro já tiveram redução em praticamente 75% dos embarques de soja, da safra de soja. Então, muita coisa ficou postergada para março, exatamente por essa problemática de chuva que impede o carregamento de navios, também dificulta bastante o transporte rodoviário de caminhões, pelo somal dos atoleiros e por outras dificuldades. Mas, efetivamente, o que aconteceu? Muitos desses embarques que estavam programados para janeiro e fevereiro terminaram sendo postergados para março. Então, agora, semana passada, em março, a gente chegou a situações, a dias, por exemplo, na quinta-feira da semana passada, com 277 navios esperando para atacar em portos brasileiros. 40% a mais do que no ano passado e bem mais do que a média anual no Brasil, também nesse período de safra. E essa semana, já na segunda-feira, a gente já teve uma redução, já estamos com 255 navios, mais ou menos aguardando para atracar a soja, mas atracar a comodidade para levar para o país, levar para a Europa, levar para a Ásia também. Mas, enfim, o que a gente tem visto é realmente uma dificuldade muito grande nos embarques durante esse período de chuva. Realmente, a chuva continua, insiste, tanto na região do Mato Piba como na região do Mato Grosso. Você ainda está identificando muita chuva ainda, então, o que está dificultando, está, inclusive, atrasando a safra do milho também. Já tiveram vários municípios em Mato Grosso que já começaram a decretar também estados de calamidade. Já se fala um prejuízo da safra brasileira de quase 2 bilhões de reais. E, realmente, é algo que deve impactar bastante, principalmente com litígios e claims de demurras, também com todas essas embarcações aguardando para atracar o porto brasileiro, que deve, sem dúvida alguma, levar ao custo também dos produtores e das trades também. Realmente, era algo que não esperado e toda essa pós-terregação de embarques para março estagnou e, realmente, congestionou os portos brasileiros. Na hora que começaram os embarques, começaram praticamente todos os embarques de uma vez. Quando a carga começou a chegar, realmente, veio tudo acumulado do que estava para embarcar em março, junto com janeiro e fevereiro, praticamente. Certo, Larry. E a questão, por exemplo, das restrições impostas em razão da Covid-19. Podem aí ter contribuído para esse congestionamento? E num ano tão atípico, no caso do Brasil, que a gente não tem a vacina ainda para todo mundo e os números estão aumentando. Na sua análise, o que pode acontecer? Bom, a situação da Covid-19 está impactando todo o mercado de transporte marítimo, na realidade. Você vê um impacto, inclusive, muito grande no mercado de containers, não propriamente dito de breakable, que é o, vamos dizer assim, o tipo de navio próprio para a Granel, geralmente, para o embarcado de sol de milho. Mas, realmente, no mundo todo, a gente tem visto uma problemática muito grande de congestionamento nos portos, porque a gente pensa em navio, a gente pensa simplesmente nos marítimos, mas também tem a outra vertente, que é do transporte rodoviário, do setor portuário como um todo, que impacta diretamente na produtividade de carga e descarga desses navios. Então, o que acontece? A gente tem visto, e hoje nos Estados Unidos está pegando muito isso, está pegando em alguns portos do Brasil, mas muito na Europa também, que é uma baixa produtividade no embarque e desembarque, tendo em vista pouca mão de obra portuária e pouca mão de obra do transporte rodoviário também, por causa da situação do Covid, por causa dos lockdowns em vigor também no momento. Então, o que acontece? Essa baixa produtividade termina impactando diretamente em fila de navios aguardando para atracar no porto. Além disso, tem muitos navios, quando a gente termina tendo muitos navios também, vamos dizer assim, boiando, aguardando a atracação, consequentemente, você tira muita tonelagem de navio do mercado, que fica aguardando, terminando, fazendo com que as viagens sejam cada vez mais lentas. Consequentemente, com isso, você tem um frete mais caro. Então, a gente tem um impacto muito grande pela Covid, como também pelo próprio inverno nos Estados Unidos, o consumo de carvão, tanto nos Estados Unidos como na China, tirou muita tonelagem. Disputa também da própria China com a Austrália no minério de ferro, deixou muitos navios em portos chineses esperando a atracação, esperando uma definição do governo também chinês, com atenção muito grande no minério de ferro entre China e a Austrália. E com isso tudo, teve um aumento de frete muito grande também. Então, a gente tem que bater o recorde também, esse ano, no custo do frete marítimo de porto brasileiro para porto chinês na exportação de soja. Isso tudo está muito atrelado. Então, a gente tem uma série de problemas que a atrelado está elevando o frete também a patamares nunca antes vistos. Inclusive, se fala já também de um possível superciclo de commodities, isso por si só já está afetando muito também o frete marítimo, porque realmente está tendo um consumo muito elevado, principalmente no mercado asiático, e com isso tem disparado o valor de frete, consequentemente impactando diretamente aqui nas trades e nas produtores que terminam tendo um custo mais elevado para exportar a soja para a China. Vários fatores influenciando esse congestionamento nos portos, né, Larry? Bom, você citou para a gente que até quinta-feira passada eram 277 navios ali aguardando para atracar. Como é que está a situação, a expectativa para os próximos dias, Larry? Bom, o que a gente tem visto é a normalização, porque realmente o impacto foi inicial no começo de março, tendo em vista que muitos embarques, como eu falei, janeiro e fevereiro foram postergados. A ideia agora, já no meio de março, já ir normalizando a situação. A line-up de navios aguardando atracar em portos brasileiros já começou a reduzir, já reduziu para 250, mais ou menos, e a tendência é que vá caindo cada vez mais até chegar ao final da safra e realmente dar uma estabilizada em comparação com o que ficou aguardando realmente embarque de janeiro e fevereiro. Mas a ideia é realmente que normaliza, até porque boa parte da safra de soja já foi colhida, então a ideia é que essa line-up de navios reduza cada vez mais aí nos próximos dias. Léo, eu muito obrigado aqui pela sua análise e pelas informações atualizadas nesta noite. Um bom descanso aí para você. Sempre um prazer estar aqui com vocês e boa noite para vocês, para os espectadores também.